KONIX Não vai voltar Teus abraços, suspiros, teu toque já não vão voltar Então espero que as minhas melodias cheguem ao sky Pra saberes que tudo o que faço Todas as conquistas que alcanço É tudo por ti, por ti Por mais que eu olhe pro céu Por muito que eu peço adeus Sei que não vais voltar Não vais voltar E tudo o que não aconteceu Aquela abraço que a gente não deu Sei que não vais voltar Não vais voltar Só quis que soubesse que tô a pensar em ti Saudades são como números, não vejo fim Tu deixaste que isso eu virasse infinito Mas se há em mim assim eu sabes que sinto Avisa o gado que ainda tô a pensar em ti Tu há precisado um anjo, cai, não estás aqui Lembranças não matam minhas lágrimas Mas diz porque ainda sinto que tu ainda vives Eu sei que serias um dos poucos que entenderia os motivos Pelos quais respiro música pra me sentir mais vivo Mas hoje não estás vivo e eu queria que tu me ouvisses A recitar poesia com ritmo, queria que visses Meus filhos cada dia mais parecidos comigo Eles são cópia da tua cópia, logo os confundo contigo Queria que fosse o agasalho que me falta no cacimbo Limpo como a alva-neve, leve como a paz que aspiro Queria que sentisses a chama que arde no peito Que fosses parte integrante da trajetória do sujeito Repleto de medos, receios tremendos Do preconceito de si próprio no momento de olhar-se no espelho Não espero que se realizem os desejos que escolhi Mas não escolhi desejar o que perdi Não escolhi viver a base de uma nostalgia estranha Sentir a falta de alguém de quem nem tenho lembranças Não vai voltar Teus abraços, suspiros, teu toque já não vão voltar Então espero que as minhas melodias cheguem ao sky Pra saberes que tudo o que faço Todas as conquistas que alcanço É tudo por ti, por ti Por mais que eu olhe pro céu Por muito que eu peço a Deus Sei que não vais voltar Não vais voltar E tudo o que não aconteceu Aquela abraço que a gente não deu Sei que não vais voltar Não vais voltar Juro que tento mas não consigo Juro que rezo mas ainda sinto Quando fecho os olhos ainda vivo Aquele momento que me tira sossego e afogou-me no oculismo Parado no tempo e por mais que lute Amargamente me tiraste a cota e o luto Recuso perder sempre quem mais amamos Pela manhã me acordaste ao meio-dia te carregamos Queria ter vivido mais momentos Porque deixaste o grande vazio no nosso meio Espero que um dia cheques ouvir essa poesia Nunca se morre quando se vive o no coração de quem fica Eu tive sonhos mas não quis acreditar nisso É que eu perdi o meu luar Minha mamã muitas coisas te disse Mas ainda queria falar Dois anos se passaram mas choro como se fosse Hoje o dia 4 de julho era seu equilíbrio de tudo Que me mova ou me via e na Eu não sentia ainda sinto O tempo não vai curar Essa dor é muito minha Crias uma filha Uma menina O Ramiro teve a tua neta Te és de fera Mirelinha Mas tu não viste o Ivan E não farás o meu Tu não viste a tua beca O teu menino leu Mas os teus fotos estão unidos É o Ramiro e o Ivo Porra maldito cancer Tu tinhas de estar comigo Queria mais uma noite pelo menos Mais um dia Eu morri por dentro Me terás ta senina Não vai voltar Teus abraços Suspiros Teu toque Já não vão voltar Então espero que as minhas melodias Cheguem ao sky Pra saberes que tudo que faço Todas conquistas que alcanço É tudo por ti Por ti Por mais que eu olhe pro seu Por muito que eu peço a Deus Sei que não vais voltar Não vais voltar E tudo que não aconteceu Aquela abraço que a gente não deu Sei que não vais voltar Não vais voltar Agora deixaste-me aqui Não é suposto deixares-me aqui sozinho Espero que ilumines o meu caminho E que tenhas ido para um lugar melhor E que a minha melodia Cheguei até o sky E que os amigos Crónios Cig consecuados Sacramento